Já são cinco anos atuando como carteiro e é a primeira vez que ele foi assaltado. A ação dos bandidos ocorreu há um mês no bairro Morada do Ouro, mas o medo persiste. É uma sensação de desconforto, uma sensação muito ruim. Pedindo segurança armada em todas as unidades do Correio e portas de giratória, porque até então o Correio trabalha como banco e os funcionários ficam apreensivos. A onda de assaltos a carteiros na capital tem gerado um clima de tensão entre os profissionais. De janeiro a março deste ano, 11 trabalhadores foram vítimas de assaltos. Os carteiros tiveram mochilas roubadas e os ladrões levaram também cartões bancários, documentos e talões de cheques. Recentemente, um destes profissionais foi rendido por homens que o mantiveram dentro do próprio veículo em que ele realizava entregas. Ele foi refém desses ladrões por algumas horas e sobre a mira de armas de fogo. Muitas vezes, para superar o trauma, os trabalhadores necessitam de tratamento psicológico. O seu dia a dia fica totalmente transtornado. Você vai dirigir, você fica com medo de que algo possa acontecer. Se houver necessidade de um atendimento mais especializado com psicólogo, com assistência social, ou com médico de uma área específica, nós temos médicos credenciados e temos hospitais credenciados para dar essa assistência também. O alvo dos bandidos seriam os produtos eletrônicos, que também são entregues pelos carteiros, a partir da venda em comércios eletrônicos em sites especializados. O alvo dos bandidos seriam os produtos eletrônicos em sites especializados.